E amanhã vai ser retomado o julgamento dos embargos infringentes dos condenados na ação penal 470. Estão marcadas três sessões, uma ordinária amanhã às 2 horas da tarde e duas extraordinárias na quinta-feira. Na pauta estão todos os 11 embargos infringentes admitidos para julgamento pelo plenário, sendo que cinco deles já começaram a ser analisados e se referem ao crime de formação de quadrilha. Para esse mesmo crime foram incluídos os embargos infringentes de Cristiano Paes, Ramon Rolembar e Marcos Valério. João Cláudio Genu, Breno Fischberg e João Paulo Cunha têm recursos contra a condenação por lavagem de dinheiro. Condenação esta que também é contestada pela defesa de Marcos Valério.